Referente à função renal, também não há evidências científicas que a suplementação de creatina leve a uma piora da função renal. Às vezes a gente observa um aumento da ureia, da creatinina nos exames laboratoriais em pacientes que fazem musculação, mas isso é totalmente normal. É esperado esse aumento leve da creatinina. Existem aí na literatura alguns relatos de casos que possam piorar a função renal, mas novamente não foi feito um estudo comparando indivíduos que suplementavam com indivíduos que não suplementavam e comparou esses dois grupos e chegou a uma conclusão que a suplementação poderia piorar. Então não existe também trabalhos relacionados a isso. Então como mensagem, a suplementação é importante para atletas de alta performance. A suplementação não vai causar uma disfunção erétil, não vai causar uma perda da função renal.